Cidades mineiras possuem mais de 1.500 vacinas contra a dengue, elas vencem agora, no dia 30 de junho. Essas doses estão em 7 municípios da região de Coronel Fabriciano, da regional de Coronel Fabriciano, na região do Rio Doce. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, depois de um pedido nosso de informação, pedido aqui da Rede 98. Na última semana, o Ministério da Saúde autorizou a ampliação do público da vacinação contra a dengue nas cidades que têm doses que vencem agora. A Secretaria de Estado de Saúde explicou que Minas recebeu 78.784 doses com vencimento em 30 de junho. Para evitar perda de vacinas, remanejou mais de 3 mil imunizantes de Ribeirão das Neves para Belo Horizonte. Divinópolis, no centro-oeste de Minas, recebeu 1.500 doses que estavam nos municípios de Santa Luzia, Sabará e Jaboticatubas. A Prefeitura de Belo Horizonte, viu, Paulão, já informou que as vacinas que tem no estoque vencem em 2025. Então, não vai fazer ampliação da faixa etária de vacinação, segue a vacinação para crianças de 10 a 14 anos. Desde o início da campanha de vacinação aqui em Minas Gerais, já foram aplicadas mais de 109 mil doses da vacina contra a dengue, sendo 108 mil da primeira dose e 1.200 da segunda dose.